Não existia praticamente curso de veterinário. Hoje é impossível um veterinário se formar e sair para trabalhar. Ele precisa fazer curso, precisa fazer pós, precisa fazer um monte de coisa. Quer dizer, foi criada a necessidade, né? Sim. Então, não tem... A gente precisava de marketing digital? Não. Sim. Mas agora é impossível. É impossível você viver sem marketing digital. É impossível. Aliás, tudo que eu sei de veterinária, gente, eu aprendi aqui no Ibra. Primeiro com o Dr. Cláudio, porque foi engraçado. Lembra do cachorrinho que eu falei? Era da minha mãe. Ela levou com o Dr. Cláudio já quando eu voltei para cá para ser atendido. E minha mãe... Ah, minha filha faz site. Aquela que ela estava começando a fazer. Ela já fez o seu marketing. Minha mãe faz o meu marketing. É o body marketing. Aí ele foi, conversei com ele. E aí eu comecei a fazer a... Primeiro, o trabalho com ele foi fazer o site. E gostou. E depois ele... E eu agradeço muito. Para mim, foi a pessoa que me abriu a porta para a veterinária. E sempre eu vou ser muito agradecida. E depois ele me trouxe aqui para o Ibra. Com o pessoal. E a gente já está aqui. Nossa, eu lembro. Cinco anos. A reunião foi na sala aqui em cima. Não, é lá em cima. Eu lembro que a gente tinha um lixo que a gente chamava de site. Era um negócio... Exagerado. Não, mas era muito ruim. Era aquele site que você fala assim, o primo, meu primo que fez. É, mas foi mais ou menos isso. Aí a gente... E a Edna me conhece, né? Parece que eu tenho formiga no corpo, assim. Que eu tenho que ficar me mexendo o tempo todo. E eu... Esse site está um lixo. Esse site está uma porcaria. Não sei o quê. E na hora que eu falei, o Cláudio falou, eu conheço quem faz. Mas eu passo o contato agora. Eu vou trazer aqui. Traz, traz, traz rápido, né? Aí trouxe a Edna. É super bacana. Não, não. Vocês estavam super... E eu sempre deixo o Ibra, muitas vezes, que é um case importante para mim, porque tem tudo que eu gosto na empresa. Participação dos proprietários, né? Que estão lá participando, vendo, seguindo, procurando coisas diferentes. Porque eu acho que o mal do brasileiro, que eu ainda vou contar a história, como eu cheguei no marketing aqui, mas muitas vezes não acompanhar. Todo mundo quer. Ah, eu quero sair na rede social. Ele acha que só por aparecer lá está bom. Não, gente. Você está fazendo uma ação. Vamos ver qual é a reação. O que isso está trazendo. Tem uma série de estratégias. Vamos usar a cabeça para servir para aquele propósito. Então, eu acredito que os empresários, eles têm que fazer mais isso. Entrar mais e se envolver. E não ter medo de falar suas ideias e seus pensamentos, porque se complementa. Eu quase não falo para você. Ah, ela é ótima. É demais. Todo mundo aqui. Todo mundo participa. Eu acho que é legal. Todo mundo. Fazer essa sinergia é boa, né? Porque aí você traz a sua experiência, a criatividade, né? O time que você tem, que é importante também. A ter confiança. E isso é importante, essa sinergia. E aí a troca de informações, né? Aí o que a empresa precisa, com o que você tem a oferecer, com o que o mercado pede. Acho que isso tudo é o marketing. A gente tem que ser esses olhos do que está acontecendo. Porque a internet é muito rápida, né? Tudo que vai acontecendo. E não dá tempo hoje em dia, gente, para ver tudo. Cada dia, verdade? Cada dia tem uma coisa nova. Eu olho assim e falo, nossa. É o tempo todo. É o tempo todo. E eu amo essas coisas. Então, precisa ter muitos olhos. Não dá para ser só, nem só da agência, nem de vocês. A gente tem que estar aí, olhos, ouvidos. O que eu acho legal, assim, também, levantando a tua bola, né? Porque, assim, eu lembro de uma história que aconteceu. Acho que você ainda não estava no Ibra. Quando invadiram o nosso site, você estava? Não, ainda não. Invadiram o nosso site. A gente ainda tinha feito o site, tudo, né? E foi feito em WordPress, foi isso, né? Não, não. Não, ainda não. Ah, não. Aí, alguém fez uma parte em WordPress. Ah, foi, foi. A parte que estava de matrícula estava em WordPress. A parte de cobrança, essas coisas, né? Isso. E aí, invadiram e tiraram do ar nosso site. Até hoje, não sei quem foi, mas tudo bem. O Ibra é muito avisado, gente. Invadiram e tiraram o nosso site do ar. Aí, o que a gente faz? Edna, pelo amor de Deus. Aí, nem era a tua área, né? Não. Então, uma parte dessa não era a área dela. Ela foi lá, arrumou quem resolvia para a gente. Sim, na hora. É verdade. E tem contato para caramba, né? Tenho. Aí, ela, não, eu conheço um cara que resolve, não sei o que, tal. Ficou dois dias, né? Para resolver. Mas a gente conseguiu, separamos a parte. Agora, difícil. Um dia já é outra coisa, já cada vez mais com investimentos em segurança de sites e coisas assim, a gente tenta. E ainda assim, gente, não tem. Não, não. O pessoal invade a NASA. Todo mundo é vulnerável. O pessoal invade o Pentágono, o NASA. Mas. Invade a Apple, o Microsoft e a gente. Não, é verdade. A gente vê cada coisa. Às vezes, você vê sites, assim, incríveis, do governo mesmo. Você pode ver. Ah, é que do governo, eu vou te falar, deve ter falta de segurança ali mesmo. Porque é tudo feito por licitação, tudo feito, é coisa mais antiga. Eu prefiro me basear, assim, se invadiram a Microsoft, invade qualquer lugar. Invade, né? Isso é verdade. Chega pelas partes. Vira e mexe, fala, não, não foi um monte. Facebook, né? Outro dia, outro dia, não. Faz um tempinho invadiram, pegaram um monte de conta. Então, é... Ah, isso sempre tem algum vazamento. Infelizmente, os hackers... E os cabeças da programação estão nesses lugares, né? E os hackers estão nesses lugares porque já foram contratados.